Abertura Abertura A manhã de domingo foi de trabalho para um instituto médico legal Só de 4 horas da tarde de sábado até as 9 horas da manhã de domingo Foram registrados 11 homicídios Um deles foi de um homem ainda não identificado pela polícia Morto com 19 tiros no ramal da grama no Tarumã O local é considerado de desova por ser isolado Esse aposentado foi quem chamou a polícia Eu estava só passando porque eu moro no domingo do Ceará e eu vim aqui Outro caso é do cabeleireiro Carlos Antônio Gomes Ele foi assassinado com golpes de arma branca e apedradas O corpo dele foi encontrado por populares em uma casa abandonada na Redenção Segundo a polícia, o local é usado por usuários de drogas Chegou por volta das 8 horas da manhã aqui Foi informado através de populares que mototáxi nos trouxe até o local do crime Todos os crimes vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Olha só, né? Olha só o que a gente traz aí Mais uma vez aí, o final de semana preocupante Em situações aí que a polícia vai investigar Que a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar Para se apurar e chegar principalmente à autoria desses homicídios Homicídios severos, execuções, 19 tiros Somente esse homem aí que ainda não foi identificado É importante que se diga que ele estava com uma camisa listrada e calça jeans E ainda um cabeleireiro que foi morto também com requinte de crueldade Apedrada e facada Então tudo isso que a gente traz aí são as ocorrências do fim de semana Que mais uma vez nos preocupam, Amaral 17 homicídios 17 homicídios São muitas mortes para 48 horas Muitas mortes para dois dias Então a polícia aí mais uma vez tem essa preocupação Em tentar coibir, diminuir, reprimir Essas ações dessas pessoas aí Que praticamente executam as outras Por motivos, seja de droga, seja de assalto Ou o que quer que seja Mas infelizmente está trazendo aí mais uma vez Esse receio para a sociedade, Amaral Exatamente, é o aumento da violência E a violência, ela não parte simplesmente das pessoas que estão fazendo tráfico de drogas Ou que acabam planejando algum tipo de crime A violência também, ela está dentro do ambiente familiar A violência está infelizmente localizada também nas comunidades E é motivada, acaba sendo potencializada pelo consumo de bebida alcoólica durante os fins de semana As pessoas acabam bebendo demais E tudo isso aumenta lamentavelmente o índice de violência Aquela pessoa que bebe um pouco mais Que se acha corajosa Que pega uma faca, acaba enfiando no outro É aquela pessoa que acaba consumindo a droga E dessa maneira potencializa a violência E atira em outra pessoa Ou seja, é um problema social E que vem se agravando E a medida em que se agrava aumentam os crimes ligados a essa violência extrema E principalmente os crimes contra a vida É o que a gente vem trazendo em um balanço negativo E que não depende pura e simplesmente do trabalho da polícia para ser solucionada Mas a questão vai muito além É uma questão de base familiar De valorização da vida Quando não se valoriza a vida Quando se banaliza a vida Pode ter certeza Esse aumento do índice de crimes contra a vida é inevitável E é o que a gente apresenta em um balanço lamentável Do que foi o fim de semana Onde 17 pessoas acabaram perdendo a vida E das maneiras mais diferentes Algumas inclusive sem explicação Outras são explicáveis Outras têm uma explicação lógica e muito direta A gente vai trazer, por exemplo, a informação do soldado da PM O William da Silva O William da Silva que foi o protagonista de uma tragédia familiar Aproveitar que a gente está falando de tragédias de base familiar De pessoas que perdem o senso e a valorização da vida Vou contar aqui a história do William e relembrar o que ele cometeu O William é esse que aparece aqui na foto Matou o próprio pai Matou o vizinho E não satisfeito ainda deixou o filho do vizinho ferido E ele fez isso durante uma discussão Nesse sábado ele se apresentou à polícia E tentou justificar o crime Três dias depois ele se apresenta Sai do período de flagrante Chega diante da autoridade policial e diz o seguinte Matei meu pai porque tive que me defender Em legítima defesa Matei meu vizinho por vingança O pior de tudo isso, sabe o que é? É que ele, depois de prestar depoimento Saiu lá do distrito policial Livre, tranquilo Pronto para matar quem mais ele queira Márcia Lajman A tristeza a gente vê isso, Amaraça Porque ele tem uma série de informações Que a própria profissão dele lhe deu Então ele sabia que se ele ficasse sumido Ele ia sair do famoso flagrante E que por causa disso ele não seria preso A não ser que ele tivesse um mandado de prisão Já expedido por um juiz Agora veja você só o motivo da vingança Que ele disse de ter matado o vizinho Ele acabou de matar o pai lá dentro da casa Porque estaria supostamente aí Ameaçando a mãe dele com uma faca Matou o pai lá dentro Saiu, matou o vizinho aqui fora Se dizendo que foi por vingança Porque o vizinho tinha agredido o pai Há um tempo atrás Olha só que contracenso Olha só que situação difícil de se acreditar Para mim ele teve um acesso de raiva Uma raiva descontrolada Que ele devia ter trabalhado Ou que fazia parte da natureza dele E acabou resultando nisso Agora ele disse que matou por vingança E aí eu pergunto Um dos requisitos aí Dois requisitos para prisão preventiva aí Para poder garantir o andamento do processo É o risco de fuga Risco de fuga E também Se aquela pessoa que está sendo investigada O autor tiver alguma informação Ou tiver a intenção de tumultuar o processo Ele já provou Que ele é vingativo Ele já demonstrou Da pior forma possível Que ele é uma pessoa vingativa Ele matou o vizinho Por vingança Então se isso não é Um índice Uma hipótese De tumultuar o processo Eu não sei o que que é Porque ele vai A possibilidade dele ameaçar as testemunhas E dificultar as investigações É enorme E pior E se ele tem outro acesso de raiva Como é que fica a situação? Então infelizmente Foi uma atuação De um único De uma única pessoa Que causou uma problemática inteira Em duas famílias Na família dele Porque os irmãos dele Também perderam o pai E na família do Sérgio Ferreira Que foi um empresário De 61 anos Que acabou morrendo E que ainda Acasionou a morte da própria mãe Da mãe do empresário Que morreu de infarto Depois que recebeu a notícia Então infelizmente Aí a gente vê Um homem Que claro Claro Não representa a categoria A gente já discutiu isso aqui Várias vezes Que todas as profissões aí Tem uma série de pessoas Que são pessoas do bem E pessoas que são ruins E que não tem nada a ver Com a profissão É a natureza da pessoa Que ela acaba levando Para a execução do seu serviço Amaral Para cada um maluco De farda Como esse aqui Que protagonizou Uma tragédia familiar Tem outros mil Outros mil heróis Que honram a parda Que vestem E um desses heróis Marcelo Asmar Nesse fim de semana Mesmo estando de folga Mesmo estando de folga Acabou sendo determinante Para a vida De três crianças Que estavam dentro De uma casa No momento de um incêndio Isso Amaral Foi no Novo Israel Na zona norte de Manaus Três crianças Estavam trancadas Dentro de casa E foi a ação De um policial militar Que hoje Por causa dessa ação É que hoje As três estão vivas É o que a gente vai ver agora Coloca na tela De acordo com o corpo de bombeiros As crianças de seis Quatro e dois anos Tiveram queimaduras De segundo grau No rosto Costa Braço E pernas Segundo testemunhas A mãe saiu para comprar comida E trancou as três crianças Dentro de casa A suspeita do incêndio É que as crianças Estavam brincando Com um isqueiro E o colchão Pegou fogo No momento do incêndio Um policial militar Que estava passando Ajudou a retirar As crianças da casa Arrombando a porta Segundo esta vizinha Que não quis se identificar Duas crianças Desmaiaram Antes mesmo De serem socorridas O fogo Segundo ela Foi apagado Pelos próprios moradores A porta trancada E então Eles conseguiram arrombar Começaram a carregar água Os vizinhos Lançaram a mangueira Do outro lado E eles começaram A apagar o fogo E algumas Acho que Umas meia hora depois Aí o bombeiro chegou O caso Foi parecido De uma menina De cinco anos Que foi carbonizada No dia 28 de julho No Crespo Jamília Oliveira A pessoa foi deixada Sozinha Trancada em um dos cômodos Da casa pelo tio Os vizinhos Tentaram apagar o fogo E retirar a criança Mas não conseguiram Segundo a polícia Deixar crianças Sozinhas Sem acompanhamento De um adulto É crime E pode terminar Em prisão Você vê né Amaral Como que a atuação De uma pessoa Salva Como que a atuação De uma única pessoa Pode salvar vidas Foi o que aconteceu Aqui O policial militar Foi lá E salvou Três vidas É importante dizer aí Que o pai das meninas Acabou informando O estado das duas As duas delas Estão Em uma situação Aí Bem Estão no SPA da Galileia Estão passando bem Mas ainda estão internadas E uma delas Está no hospital Delfina Aziz E está com 55% Do corpo queimados Mas está bem E está tentando Se recuperar Amaral Isso é um tipo Da história Que a gente faz questão De contar aqui Porque no momento Em que a gente conta A gente resgata O privilégio Que tem Um profissional de farda De se tornar herói Essas pessoas Que estão na linha de frente Todos os dias E que se colocam Entre o bandido E o cidadão Podendo inclusive Receber um tiro Pelo cidadão Que está ali Do outro lado Precisam ser reconhecidas E aqui a gente Tem o exemplo De um policial militar Policial Francisco Soldado Francisco Que no momento De um incêndio Arriscou a própria vida Porque ele também Poderia ter se ferido E até morrido Ao tentar tirar Essas crianças Daqui de dentro Mas fez bom uso Do treinamento Que ele tinha E da coragem Que ele tem Para salvar As vidas Cumprindo o dever dele E é isso que faz O bom policial Não é só Atirar em bandido Não é só Evitar assalto Não é só Prender Mas é sim Ter as vias De um herói No momento Em que esse herói É demandado É necessitado E foi o que aconteceu Marcela Asmar Amaral A única coisa Que a gente tem que fazer Ainda aqui É dar parabéns A esse policial Que no mínimo Deve ser pai A gente quer acreditar Que ele seja pai Porque teve essa ação Essa presença de espírito Foi lá Conseguiu salvar Três crianças Uma delas Está em uma situação Delicada Mas a gente está Na torcida aqui Para que ela sobrevive Fique bem E aí a gente quer Dar os parabéns Para esse policial militar Que atuou positivamente Que usou o treinamento dele Como Amaral Muito bem o disse Para salvar E salvou A vida de três crianças E Amaral Nessa situação E nessas circunstâncias Que a gente discute Isso aqui Mais uma vez A gente vê As crianças aí Sozinhas Dentro de casa A exemplo da outra criança Que você inclusive foi lá Cobria a situação E a ocorrência Então a gente discute Isso aqui Quando a gente estava No primeiro semestre Lá do ano Aqui que a gente estava Falando das chuvas E começou a aparecer Os primeiros focos de incêndio A gente discutiu muito Isso aqui Cuidado Esse segundo semestre É um semestre complicado É um semestre que tem Muitos incêndios O calor é muito grande Tem curto circuito De ar-condicionado Que foi o caso Da outra menor Que morreu no dia 28 de julho A criança Que foi carbonizada Por causa de um condicionador de ar E nesse caso aqui As crianças estavam brincando Com o isqueiro Então tem que ter cuidado A família precisa estar atenta Se vai sair Leva a criançada toda Amarra todo mundo E leva É melhor do que deixar em casa Sem ter segurança Crianças estão ali Para aprender Elas são curiosas E elas não entendem O risco que elas correm É importante deixar isso aqui claro Graças a Deus Nesses três casos aqui Elas estão bem As crianças estão bem Uma está em estado delicado Que a gente está torcendo Para melhorar Mas estão bem E a outra Que acabou morrendo Porque a família Deixou com uma pessoa irresponsável Que era o tio E que existe aí A suspeita de ser dependente químico Então nesse momento Além de Parabenizar o policial militar Pela atuação exemplar A gente também precisa Acender Reacender E deixar aí Marcado nesse momento Essa atenção Dos pais Dos familiares Que tem crianças em casa Amaral Isso é fundamental Agosto é um dos meses Mais quentes Nesse período do ano E também é um dos meses Em que mais há registro De incêndio doméstico Acredite Boa parte das vezes Esse incêndio doméstico Começa por um curto circuito Em um ventilador Em um aparelho de ar condicionado E infelizmente As vítimas Acabam sendo crianças Que não tem como se defender Que boa parte das vezes Está ali dormindo E que na maior parte das vezes Acredite Não consegue sair de dentro Da própria casa A casa se transforma Em uma prisão E o pior de tudo Uma prisão em chamas É necessário Que se tenha esse cuidado Não dá para deixar A criança Sozinha Trancada Dentro de casa Nesse período Com o ar condicionado ligado Ainda que a criança Esteja dormindo Feito um anjinho O ar condicionado Pode pegar fogo A rede elétrica Pode pegar fogo E o resultado A gente infelizmente Já mostrou aqui O resultado É o pior possível Além do que É interessante Lembrar aos pais É interessante Essa lembrança No momento em que A gente faz O alerta Abandonar o menor Trancado dentro De casa Acarreta Em um crime A gente está falando Do abandono De incapaz De uma pessoa Que é incapacitada De se defender Em uma situação De incêndio Como foi este caso Aqui Então Lembro E alerto Mais uma vez Aos pais Irresponsáveis Para que tenham Outro tipo De atitude Coloque alguém Irresponsável Dentro da casa Coloque alguém Que seja capaz De socorrer Aquela criança Ou aquele adolescente Em um momento oportuno Não deixe sozinho Porque infelizmente O cenário É o pior possível E a gente não quer Aqui ficar Dando notícia De tragédia São 11 horas e 24 minutos Está chegando Márcia Lasmar A apresentadora Do programa Da comunidade Que como sempre Todos os dias Traz para você Aquela dica especial Marcinha Amaral A gente faz tanto sacrifício Para acabar Com a gordura localizada Mas agora Ficou mais fácil Com o Imecap Redutor de medidas Vamos ver aqui Juntas O depoimento Da ex-BBB Ana Madeira Oi gente Vocês sabem Que eu emagreci Mais de 20 quilos E como toda mulher Sempre tem aquela Gordurinha localizada Que não sai por nada Desse mundo Eu uso o Imecap Redutor de medidas Eu passo o creme Nas pernas No bumbum E na barriga E também tomo as cápsulas Então aqui Fica o meu segredinho O Imecap Redutor de medidas Beijos Tchau Viu só? O Imecap Redutor de medidas É um tratamento Completo para a redução Da gordura abdominal E dos quadris O Imecap Redutor de medidas É indicado para Homens e mulheres E combina Creme e cápsulas O creme atinge As camadas Mais profundas Da pele Eliminando a gordura Localizada Já as cápsulas Agem de dentro Para fora Acelerando o metabolismo E destruindo as gorduras Mais profundas Gordura localizada Tem solução Com o Imecap Redutor de medidas Imecap Redutor de medidas Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica E farmácias Eu disse Angélica E farmácias Amaral É contigo Obrigado Marcia 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 Lembrar Você que está aí Do outro lado Que já já Ainda hoje Nesta edição Você vai acompanhar O 14º sorteio Do Semanas Premiadas Já comprou Seu agora impresso Comprou lá no Terminal 5 Ou comprou no T4 Não interessa onde você comprou Meu amigo O interesse é que você Precisa guardar direitinho A capa Intacta Bonitinha Porque mesmo que você Não tenha sido um sortudo Nos sorteios anteriores Você pode ainda Concorrer E claro Ganhar 30 mil reais Em uma motocicleta Ainda hoje Você vai participar De mais um sorteio É o 14º Se o ganhador Não chegar aqui Já vai acumular Para 600 reais Está valendo 500 Se o ganhador Vier pegar esses 500 É claro que a gente Vai ficar muito feliz Em dar Se não 600 reais Valendo o 14º sorteio Ainda hoje Semanas Premiadas Do programa Agora E do Agora Impresso O sucesso Das Semanas Premiadas Está de volta E com uma grande novidade Agora você pode ganhar 100 reais Todos os dias Cumpre o jornal agora E guarde a capa Que tem o selo numérico Se o seu número For sorteado Você ganha 100 reais Na hora Sorteios Todos os dias No programa agora Da TV em Tempo Concorra ainda Ao sorteio final De 30 mil E uma moto zero Quem será entregue No Agora é Festa Semanas Premiadas Só no Jornal Agora Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.